Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quanto que eu gastaria se eu fosse até a Alemanha andar em Nürburgring, tá? Então roda a vinheta e bora descobrir quanto que a gente vai gastar pra andar lá? Bom pessoal, então agora vamos descobrir quanto que a gente gasta pra ir até a Alemanha andar em Nürburgring, tá? Então vamos lá, nesse valor que eu vou passar pra vocês agora tá incluso aluguel do carro não pra pista, aluguel do carro pra deslocamento, tá incluso também o hotel pra ficar de segunda a sexta-feira e claro a passagem de avião de voo direto, tá? Sem escala. Então no caso sairia 6.700 reais já em reais, tá? Então voo, hotel e carro alugado pra se deslocar 6.700 reais pra ficar de segunda a sexta-feira. Passando por isso a gente tem ali o aluguel do carro na pista. Lembrando vocês que vocês alugarem qualquer carro fora da pista, de qualquer locadora, vocês não podem andar com nenhum outro carro que não seja carros alugados na pista, dentro da pista, tá? Então pela empresa que eu pesquisei, eu vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo o link do site da empresa pra que vocês possam cotar e ver os carros que eles oferecem, ver o valor de cada carro. Os carros são oferecidos a partir de 149 euros, duas voltas, até 200 euros, duas voltas, tá? Então já tá incluso o preço das duas voltas, mais o carro, mais seguro e tudo mais. Então vamos lá. Vamos por aí que você vai andar, no caso você quer dar 10 voltas, ou seja, seriam 5 pacotes ali de 200 dólares pegando o carro mais caro que essa empresa oferece. Então daria ali 200 euros vezes 4, que o euro tá praticamente 4, dá 800 reais, e vezes 5 vai dar ali 4 mil reais. Então você já, começando a viagem, você já gastou 6.700 de passagem, hotel e carro alugado, mais as 10 voltas na pista, que são 5 pacotes de 200 euros a 800 reais, vezes 5, você vai ter ali em torno de 4 mil reais só de carro alugado pra andar na pista pra poder dar 10 voltas. Ou seja, só aí, já chegou ali quase a 10 mil reais, fora a comida que você tem que pagar lá também, que não tá inclusa nesse hotel que eu peguei, tá? Agora a gente vai falar de algumas outras coisas legais lá da pista, alguns toques que eu vou dar pra vocês e tudo mais. Bom, o que eu vou falar pra vocês agora é o seguinte, quando você vai fazer a alocação do carro, você tem alguns opcionais que são legais. Por exemplo, você tem a opção de pagar 39 euros por volta, pra que você tenha um instrutor do seu lado que ele vai te ajudando, vai te ensinando como você deve pilotar, né, na pista de Nürburgring. Então, você pode pagar 39 a mais e pagando isso você não tem nenhum custo a mais pra que eles façam uma filmagem de você pilotando o carro lá em Nürburgring. Então, assim, você tem o instrutor do seu lado, eles já vão colocar algumas câmeras no carro, já vão filmar e já vão dali em diante gravando. E essas filmagens, o que eu achei legal, que eu vi no site deles, é que a filmagem, eles já colocam lá velocímetro digital também pra mostrar sua velocidade no percurso da pista e tudo mais. Então, eu achei legal. Não é tão caro, mas eu não utilizaria em todas as voltas, porque também ficaria muito caro, porque é tudo em euro, né. Então, em euro é meio complicado a conversão aí dólar, a conversão real pra euro, né. Fica muito caro, mas vamos lá. Se você, por um acaso, vamos supor que você consegue um carro de algum amigo que mora lá e você vai dar umas voltas lá. Quanto custaria por volta, sem você pagar aluguel de carro, tá, sem pagar aluguel, sem pagar, no caso, o seguro do carro. Vamos supor que você tenha um amigo seu que mora lá e ele vai te emprestar o carro pra você andar lá. Que aí, se o carro é de alguém que mora lá, aí pode, tá. Então, uma volta, 25 euros, quatro voltas, 120 euros e nove voltas, 270 euros, tá. Esse valor também, ele pode ser alterado conforme os anos, ele também pode ser alterado conforme o euro, conforme a pista e tudo mais. Mas hoje, esse é o valor, ele é de sexta, de sexta a domingo, ele é um pouco mais caro, tá. Agora, de segunda a quinta, é esse valor que eu passei pra vocês. E, normalmente, ele tá aberto mais pra turista de segunda a quinta pra poder andar. Sexta, sábado e domingo, normalmente, tem algumas corridas ou tem algumas provas. E aí, fica mais complicado de você poder até mesmo alugar um carro e andar lá, tá. Porque ele fica mais fechado pra grandes eventos que vão ter ali no final de semana. O que a gente tem que se preocupar pra gente poder andar lá na pista, tá. Então, eu vou passar aqui pra vocês algumas coisas que são muito interessantes da pista. E, é claro, você tem que se preocupar porque isso nenhum seguro de carro alugado, de carro de amigo seu, ou qualquer outro seguro vai cobrir na pista. E essa é a parte cara e a parte importante que, se acontecer, você já tem que estar prevenido e sabendo o quanto você iria gastar, tá. Então, assim, qualquer acidente que acontecer na pista, que você estiver envolvido ou que você causar, você vai ter que pagar pela reforma ou pela reconstrução do que você estragou na pista, tá. Então, qualquer dano à pista, você vai ter que pagar pra arrumar. Dentro disso, tem várias coisas. Tem guarda e reio. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela aqui que eu tô olhando e tô falando pra vocês. Então, vou ler a tabela aqui e vou falando pra vocês, tá. Solicitação de caminhão de manutenção de pista, 150 euros. Remoção de guarda e reios danificados, 10 euros. Esses 10 euros, ele pode ser multiplicado por 2, 3 ou 4, dependendo do tamanho do guarda e reio, tá. Substituição do guarda e reio, 31 euros. Isso também pode ser multiplicado, dependendo da quantidade de guarda e reios que você estragou. Remoção de apoio de guarda e reio, 5 dólares e 10, 5 euros e 10, desculpa. Tudo em euro aqui. Substituição de apoio de guarda e reio, 39 dólares. Solicitação de safety car, 82 dólares, 82 euros, desculpa. 30 minutos, tá. Encerramento do circuito. O que ocasionaria o encerramento do circuito? Por exemplo, você teve uma batida muito feia, você estragou guarda e reio, voou óleo na pista e a pista dela vai ter que ser fechada e ninguém mais vai poder andar por ter óleo na pista. Então, você vai ter que pagar por hora que ele ficar fechado pra ser feita a manutenção, pra que as outras pessoas que pagaram possam continuar andando. Você vai ter que pagar 1.350 euros por hora pela pista estar fechada porque você causou um acidente, tá. E o preço total, 139, volta pacote básico, tá. Então, esses são os preços da pista. Caso você faça alguma besteira, caso dê uma batida. Porque assim, querendo ou não, não é nem que a gente faça uma besteira, mas a pista é muito complexa, ela é muito complicada. Ela tem 73 curvas e, assim, mesmo que você brinque muito no videogame de pilotar lá e tal, que você conheça, mas quando você chega lá na hora é totalmente diferente. Mesmo você sabendo todas as curvas, você só vai pegar a prática realmente pilotando, andando. Tanto que a dica que eu dou pra vocês é, se vocês forem pra lá algum dia e vocês não tiverem curso de piloto, pegue o carro mais fraco possível, ali de 200 cavalos, que já é um carro forte, até uns 300 no máximo, tração 4x4, que é mais difícil de se perder, ou, no caso, uma tração dianteira, que também é mais difícil de fazer alguma besteira, e assim você vai conseguir realmente se divertir de verdade. Se você pegar um carro muito forte, pegar uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Porsche, ou pegar qualquer carro acima de 300 cavalos, ou até abaixo de 300 cavalos, que seja a tração traseira, com certeza, se você não mandar muito bem no piloto, pode dar alguma besteira, assim, quase que certa. Então não vale a pena você correr o risco de gastar muito mais numa viagem que você não precisa, e é claro, você tem que se divertir. Se você causar um acidente, você não vai se divertir, você vai ter um gasto maior, então não vale a pena. Então pegue um carro mais fraco e se divirta muito mais do que com um carro muito mais forte, que você vai se divertir muito menos ainda correndo o risco, tá? Caso vocês tenham algum conhecimento de alguma regra nova, ou alguma coisa que eu tenha falado que eu errei aqui no vídeo, eu recomendo que vocês deixem aqui nos comentários do vídeo, deixem pra mim, olha, mudou o valor da pista, ou olha, Felipe, isso eu acho que você foi equivocado em falar e tal, porque assim, é bom que eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Então assim, eu fiz algumas pesquisas pra conseguir esses valores, pra conseguir essas informações, mas é claro, eu não entrei diretamente em contato com a pista pra saber exatamente tudo. Então assim, muito do que eu tô passando pra vocês aqui foi de pesquisa minha, uma pesquisa bem aprofundada, procurando vários lugares que fossem assim, praticamente que certo, que realmente as informações são reais, são boas, e é claro, como eu e assim como vocês, todos nós temos o sonho de ir pra lá e andar naquela pista tão consagrada, que tanta gente gosta, tanta gente conhece, tanta gente tem vontade e a gente que ama carro, querendo ou não, um dia a gente sempre vai querer ir pra lá, e é claro, espero que todos nós possamos ir pra lá um dia, acelerar lá, conhecer a pista e dizer pros nossos filhos, pros nossos netos, pros nossos amigos, que a gente pôde andar lá em Nürburgring, a maior pista do mundo, que é tão consagrada por aí e que tanta gente conhece. Então é isso galera, grande abraço a todos, fiquem com Deus, agradeço a sua visualização, se você gostou do vídeo, compartilha com seu amigo, deixa seu like no vídeo e deixa seu comentário falando se você gostou do vídeo, diz aí nos comentários se você tem algum amigo que já foi, ou se você mesmo já foi pra lá e já andou, conta pra gente a sua experiência, beleza? E se você nunca fez um track day na vida, eu recomendo que você faça algum track day aqui em São Paulo, e fora de São Paulo tem vários track days legais, pra que você possa ir com o seu carro, pra que você possa conhecer, ter o primeiro contato com uma pista, e até mesmo eu digo que eu, na primeira vez que eu fui pra uma pista fechada, eu aprendi muito, tanto com o meu carro, eu aprendi muito do meu carro, o limite dele, o quanto ele pode acelerar, o quanto ele faz curva, o quanto ele não faz, o quanto ele freia, o quanto ele acelera, eu aprendi muito na pista, com o meu carro aqui em São Paulo, andando numa pista fechada, e é claro, depois que a gente anda numa pista fechada, que a gente vê que não tem buraco, não tem valeta, não tem lombada, não tem aquele cara que tá falando no celular, aquela senhorinha que tá falando no celular, que tá falando, não tá nem prestando atenção, ele tá mudando de faixa, ou o nego que muda de faixa e não dá pisca, então assim, na pista você não tem esses problemas, além do mais você tem lá, normalmente num track day, você tem uma ambulância lá pronta, caso dê alguma cagadinha aqui e ali, então assim, depois que você anda numa pista, você fica mais confiante, você aprende os limites do carro, você aprende mais sobre você mesmo no piloto, tá? Então é muito legal você ir pra uma pista, e andar, e começa devagarzinho, dá algumas voltas, aprende o percurso da pista, depois dá mais umas voltas um pouco mais forte, um pouco mais forte, e vai subindo gradativamente, e vai vendo ali até onde você acha que é o seu limite, tá? Mas nunca tente ultrapassar o seu limite à toa, não vá ultrapassar o seu limite porque tem um cara andando mais que você, ou você vai ultrapassar porque tem alguém correndo mais que você, e é um amigo seu, você tem que passar na frente dele, quando você estiver na pista, se concentra em você, e você aprender sobre o seu carro e sobre você, beleza? Então é isso aí, abração a todos, e aí 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 Obrigado.